Vamos perguntar sobre coisas boas também aqui, porque você fez muita coisa lá na região de Pouso Alegre. Como você disse, né? Muito na área da saúde. Você pegou a saúde pra si e tacou o projeto ali, né? Sobre a questão dessa desapropriação do antigo campo da Lema, quais são os benefícios que vai trazer não só pra Pouso Alegre, mas pra região toda? Vamos contar a historinha aqui. Quando eu fui presidente da fundação que mantém o Hospital das Crimes de Samuel Alibane, a FUVIS, a gente percebia dentro do Hospital Regional, que atende em alta complexidade 153 municípios, que tudo estava muito apertado, não tinha mais como crescer. Era fazendo puxadinho pra cá, puxadinho pra lá. Então eu subia no último andar do velho Samuel Alibane e olhava o campo desativado da Lema, que pertencia ao Pouso Alegre Futebol Clube. E eu ficava ali pensando, foi uma judiação, um campo desativado numa área onde não dá mais pra exercer o futebol, até porque está do lado de um hospital, aquilo no meio do mato. E eu ficava lá olhando aquilo, até que um dia eu comentei com o médico, o doutor Eliso, e falei assim, o meu sonho seria desapropriar esse campo. Ele falou pra mim, mas por que você não desapropria? Eu falei, mas nós aqui na fundação não temos recurso pra isso. Eu falei, então por que você não vira prefeito? E foi daí que surgiu a história do Rafael Simões ser prefeito de Pouso Alegre. A partir dessa conversa? A partir dessa conversa. Tanto é que o primeiro ato meu de governo, no dia 1º de janeiro de 2017, foi tornar de utilidade pública esse espaço. Então na minha cabeça já estava tudo pronto ali, o que ia ser. E só que nós recebemos uma prefeitura numa condição financeira muito, muito difícil. Eu levei aí um ano pra pôr as contas em dia e logo em 2018 eu chamei o Pouso Alegre Futebol Clube, que também estava desativado, e fiz uma proposta pra eles financeira, no sentido que eles pudessem estar reativando o time, que era um sonho da região ter o time novamente, cedendo o estádio e a gente comprando parte do terreno. Isso foi feito e logo que nós fizemos, nós construímos a UPA no fundo do terreno. Essa UPA que foi, eu digo que foi uma bênção de Deus, porque ela ficou pronta exatamente quando chegou a pandemia e serviu como hospital de campanha. Então quando deu o aperto na pandemia, as pessoas passavam, eram trilhadas na UPA e depois encaminhadas pra dentro do Samuel Libani. Então ela teve uma importância vital. Uma UPA 24 horas. A UPA 24 horas, que agora está atendendo, não só a Pouso Alegre, atende a região também. E eu deixei a parte da frente. Na época eu fui muito criticado, falou assim, mas a parte mais nobre, ele deixou sem nada. Só que eu tinha um projeto, que era também um sonho da minha vida, que era lá construir um hospital oncológico. E aí o que nós fizemos? Depois da UPA pronta, passou a pandemia, eu conversei com os vereadores e eles autorizaram doar esse terreno de 2.500 metros para o Hospital das Clínicas de Samuel Libani. E além disso, nós aportamos lá quase 14 milhões para que fosse iniciada essa obra tão importante. Então vai ser um centro oncológico, adulto e pediátrico, para que nós possamos aliviar a região. Eu não sei se as pessoas sabem, mas nós temos regiões de atendimento. Tem aqui Varginha, que atende uma região, Pouso Alegre atende outra, Poços atende outra e Alfenas também. Olha só como é que é a coisa, como é que é absurda. A micro região de Itajubá, que Itajubá está a 70 quilômetros de Pouso Alegre, passa na porta de Pouso Alegre e anda mais 100 quilômetros para ser atendido em postos de caudas. Vai para Poços. A micro de região vai para Poços. Nossa. Ou seja, você passa na porta de um hospital que tem oncologia, mas que não tem mais capacidade, não tem mais espaço para atender. Então esse hospital oncológico, ele vem para fortalecer toda a rede, porque nós vamos estar aliviando Pouso, vamos estar aliviando Alfenas, vamos estar aliviando Varginha e com isso nós vamos poder dar um atendimento com mais agilidade. Porque quando a gente fala de doença, ela não pode esperar, né, Cadê? Quem está doente não pode esperar. Dá mais um câncer, que evolui rapidamente. Dá mais um câncer, porque o câncer a evolução é muito rápida. Então a legislação fala que aquele que for detectado com câncer deve começar o seu tratamento em 30 dias. Isso acontece na prática? Não. Não acontece. Lamentavelmente não acontece. E nós temos que fazer isso acontecer. E a primeira coisa é começar a abrir espaço físico. Outra situação, Cadu, foi muito ventilada durante a minha campanha, é que a gente consiga que o governo federal faça um reajuste da tabela do SUS. Sim. Nós reajustamos o salário dos deputados, reajustamos tudo. Está na hora de reajustar a tabela do SUS. Por que é tão difícil, hein, Rafael? A gente vê isso daí acontecer com todas as prefeituras. É uma dificuldade para reajustar isso? Cara, isso é um ato que tem que vir do governo federal, porque a maior parte do recurso está lá. Não é mais possível. Vamos dar um exemplo aqui para as pessoas entenderem. Uma operação de apêndice. Que tem uma fila imensa. Uma fila de gente esperando fazer apêndice, fazer essas cirurgias de médio porte. Com tudo. Médico, anestesista, hospital, remédio, sabe quanto que é? 400 reais. Nossa. Como é que aguenta isso? Hoje, os hospitais filantrópicos, as Santa Casas, elas se mantêm através de emendas parlamentares. Se não fossem os deputados, esses hospitais já teriam quebrado. É o caso de Pousa Alegre. Durante a minha campanha, eu fiquei extremamente apreensivo. Eu falei, eu não tenho direito de perder a eleição. Não para ser deputado, mas para não deixar a região desguarnecida. Sim. Porque quem sempre nos ajudou era o Bilac, que está deixando o mandato agora, não foi candidato. Me convidou a estar nessa caminhada no lugar dele. E eu ficava muito preocupado. Eu falei, você imagina só se eu não tiver êxito. Quem é que vai pôr dinheiro no Samuel Libani? Quem é que vai pôr dinheiro em Itajubá? Quem é que vai pôr dinheiro nos pequenos hospitais para manter vivos esses hospitais? É uma região com muita gente, né? Olha, em alta complexidade, nós pegamos mais de 2 milhões de pessoas que dependem do Samuel Libani. Se você pegar aqui em Varginha, também tem um volume grande, porque são muitas cidades. E assim vai indo. E algo que eu tenho trabalhado agora também, conversado com os prefeitos, é que a gente apoie os hospitais menores, para que eles sirvam de contrarreferência. Às vezes a gente fala esse termo, contrarreferência, e as pessoas falam, o que é isso? É o seguinte, você tem lá o Hospital Samuel Libani, que ele tem que fazer cirurgias de alta complexidade. Você vai fazer uma cirurgia neurológica, você não pode fazer no hospital pequeno, você tem que fazer no hospital que tem estrutura. Tem estrutura. Mas o sujeito fez a cirurgia, o Cadu, ele está melhor, o que tem que fazer? Tem que mandar ele para um hospital de contrarreferência, para que ele se recupere lá, para que nova vaga abra no grande hospital. Hoje, é muito comum lá no Samuel Libani, eu acredito que aqui em Varginha, em Poço, em qualquer outro, a gente tenha pacientes no corredor. Isso é triste. Isso é. Você fala assim, pô, meu pai, minha mãe, ou quem quer que seja, está lá no corredor. Mas por que ele está no corredor? Porque não tem leito, está tudo lotado. Enquanto a partir dos hospitais menores, estão lá cheios de leito, mas não tem estrutura para receber o paciente.